Estou com o meu café Não vou ter que ir da vila não, pessoal As pessoas vêm aqui olhando o parque Tio que já tudo se acabou Olha que legal Ah, é inglês Ler O livro Físico Sempre ainda é importante Então É muito importante A leitura física Hoje nós temos a leitura A leitura física A leitura A leitura A leitura A leitura A leitura O evento Viva a magia do Natal É, o Natal Assim, ele envolve, né Esse sistema de toda a sociedade Então de toda forma Forma uma criatividade Se junta com todas as formas Vamos subir aqui Todas as formas Envolve, né Vamos subir aqui Tudo bem organizado Acessibilidade Mais um espaço na leitura A parte de cima Outro lugar Gratuito, né Só que pra ler Você acho que tem que fazer um cadastro Pessoas que vêm aqui Leitura Literatura Certo, né Certo, né Pra fazer pesquisa, né Muito bom É É isso aí, ó Primeiro andar Segundo andar Que legal Que legal Vaz pesquisa É um lugar de ler, né Tô pra resolver Por favor, após usar o livro Deixe aqui Pensa aí, ó Aqui Olhando Olhando Para o papo Quem ama leitura Tem um espaço, né E daí Fazer pesquisa, né Aqui na biblioteca É Biblioteca aqui Um espaço de leitura Muito legal É isso aí Vai fazer pesquisa, né Vai fazer pesquisa, né É isso aí É isso aí